Pirataria, pirataria total! Aqui no The Music, que é os dois acordes por dia! Eu vou pegar o maior meme da internet moderna, que foi o Guitarra Humana. Eu me mati de rir quando viu o cara emitendo a guitarra com a voz. Eu vou usar as mesmas frases que ele fez com a voz. Vou passar aqui para o Zeloinho, para a guitarra, e eu prometo o seguinte. Se você seguir as dicas que eu pirateei do Guitarra Humana, você vai decorar todas as notas do braço do violão da guitarra em aproximadamente quatro dias. Você duvida? Então assiste o vídeo até o final, porque se isso não ocorrer com você, eu não me chamo mais Pirata Clóvis. Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Já sabe, né? Então, o Guitarra Humana usou uma reta para fazer o solo dele. Veja só, eu tenho a reta Mi, Ré, Dó na quinta corda, e depois a reta Si, Lá, Sol na sexta. Veja, no final dessa reta de baixo com a reta de cima, eu tenho a figura de um retângulo. Então, olha para mim aqui. Decora agora, eu disse agora, as notas nesta ordem. Vai comigo, ó. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Olha aqui para mim. Se você decorou isso aqui, e mais as propriedades dos macetes que vêm na sequência do vídeo, os seus problemas com as notas acabaram. Então, comigo, ó. Tenta fazer isso agora. E se você for bom mesmo, você vai fazer isso dizendo o nome das notas em voz alta. Será que você se atreve a fazer isso em voz alta? Ha! Duvido. Diga comigo. Opa, opa, opa. Está gostando do vídeo? Mas não se inscreveu no canal? Mante duas notificações no sininho. Sabe o que vai acontecer se você não se inscrever agora? Não. Isso. Diga comigo, vai. Diga comigo, vai. Sol, Lá, Si, Dó. Se você entender as verdades profundas que estão embutidas nessas simples notas, eu prometo. Falo a verdade e não minto. As notas do violão estão nas palmas de suas mãos. Veja por quê. Eu quero só que você decore uma coisinha. Uma coisinha que eu te peço. Diga comigo assim, ó. Mi, Fá, Si, Dó. Diga, diga, vai. Mi, Fá, Si, Dó. De novo. Mi, Fá, Si, Dó. As notas terminadas com a letra I têm uma casa. O que elas têm? Uma casa. As outras notas são duas. Então, veja como isso funciona na prática. Ó, sexta corda, terceira casa, eu tenho a nota Sol, tá? Depois do Sol, eu ando duas casas, tem o Lá. Depois do Lá, eu ando duas casas, tem o Si. Então, aqui ó, Sol na terceira, Lá na quinta e Si na sétima. Depois do Si, eu ando uma casinha e tem o Dó. Então, veja, ó. Aqui é Si, termina com a letra I. Eu ando mais uma casinha e tem o Dó. Olha pra mim. Então, veja como isso é simples. A aplicação disso é simples. E eu vou te entregar as notas agora na sua mão. Olha aqui. Eu tenho Sol, Lá, Si. Eu tenho uma reta aqui grande. Você tá vendo? Se eu arrastar apenas uma casinha para frente, eu tenho o Dó. Então, de Si para Dó, uma casa. Eu tenho mais uma reta aqui embaixo. Certo? Na quinta corda. Que é a seguinte, ó. Dó na terceira casa, Ré na quinta casa e Mi na sétima. Opa! Mi termina com a letra I. Então, se eu andar mais uma casinha para frente, eu tenho o quê? O Fá. Mais uma super dica que eu tirei do meu curso de ritmos para violão via WhatsApp. Aqui você vai aprender como fazer e principalmente como não fazer. Então, se liga. Porque se você fizer, como eu oriento nessa dica, você nunca mais terá problema. Cara do céu! Se você entender isso aqui, babau. Porque babau, nunca mais você vai ter problema na sua vida. Então, vamos fazer as duas retas. Somente as duas retas aqui. Aqui eu tenho a reta Sol, Lá, Si. Diga comigo, vai. Sol, Lá, Si. Desço um andarzinho e tenho a retinha. Dó, Ré, Mi. Certo. Se aqui é Mi, eu ando uma casinha para frente e acho o Fá. Aqui em cima era Sol, Lá, Si. Se aqui é Si, termina com I. Eu ando uma casinha para frente e acho o Dó. Isso é bisurgicamente fácil. Olha aqui. Eu tenho Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Certo? Isso aqui deu o quê? Um retângulo. Veja aqui. Reta grande com reta grande dá um retângulo. Agora eu vim aqui para a quarta corda, quinta casa. E repito o quê? As duas retas paralelas grandes, formando o retângulo. Sol, Lá, Si. E aqui embaixo? Dó, Ré, Mi. Eu já decorei essas notas. E agora? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Mais essas aqui. Já foram várias notinhas do braço do instrumento. Aí eu repito esta mesma fórmula aqui. Na segunda corda, oitava casa. Que nota é essa aqui? O Sol. Aplico a fórmula. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Pronto. Eu já achei várias e várias notas. Bom, se aqui é Mi, Uma casinha para frente, eu tenho quem? O Fá. Certo? Sol, Lá, Si. Uma casinha para frente, acho. Dó. O mesmo desenho, a corda de baixo. Dó, Ré, Mi. Uma casinha para frente, acho. Fá. Repito a fórmula. Sol, Lá, Si. Uma casinha para frente, o Dó. Dó, Ré, Mi. Uma casinha para frente, acho. Fá. Professor, 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 seu vídeo está muito repetitivo, está muito enrolado. Criatura, tem coisa que você só vai entender por repetição. Então, se você é daqueles raters que não tem paciência assistindo o vídeo até o final, dane-se você. Se você não tiver paciência para decorar, para repetir, não vai conseguir decorar. Eu te dou quatro dias para decorar as notas, mas através de repetição. Não tem fórmula mágica, tá bom? Se eu derguei. Muito bem. A primeira frase que eu passei foi essa aqui. Isso aqui é meio sertanejo. Você vai repetir a frase usando esse desenho aqui do quadrado. Né, ó? Ó. Dó, 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 Si, Lá, Sol. Sol, 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 Lá, Si, Dó. Eu sei que essas notas aqui se repetem aqui embaixo. Na quarta e na terceira. Repete a partir da quinta casa. Então, fica assim. Ó. Dó, Dó, Si, Lá, Sol. Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu sei que essas notas repetem o desenho aqui embaixo. Aqui estou na oitava casa, segunda corda. Então, aqui, automaticamente, é Dó. Eu sei por comparação, ó. Ó. Dó, 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 Si, Lá, Sol. Sol, 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 Lá, Si, Dó. Então, presta atenção aqui para mim. Se você usar esses desenhos aqui, tá? E repetir as duas retas paralelas em diversas regiões do braço. Você praticamente está com 30% das notas decoradas. Fácil ou difícil? Fácil. Um pouco de trabalho vai dar, mas se você aplicar esta fórmula aqui, você já decorou várias notas do braço. Agora, eu quero que você decore o nome das cordas soltas, tá? Então, pirateia aqui comigo, vai. Sexta corda aqui, ó. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Dó. Precisa decorar, não tem outro jeito, vai. Mi, Lá, Ré. Comigo, vai. Mi, Lá, Ré. Mais uma vez. Mi, Lá, Ré. As três de baixo. Sol, Si, Dó. Mais uma vez. Sol, Si, Dó. Todas as notas agora. Da sexta para a primeira corda, vai. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Dó. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Veja como fica fácil, se você acabou de decorar isso aqui, e você aplicar aquele macetinho das notas que terminam com a letra I, possuírem apenas uma casa de distância. Olha como fica fácil. Sexta corda solta é como se estivesse apertando o dedo aqui. Sexta casa, primeira corda, é como se eu apertasse aqui, certo? Mas que nota que é essa aqui, professor? Olha como é lógico, olha como é lógico. Se a sexta é Mi, eu ando uma casa e acho que em O, Fá. A primeira também era o quê? Mi, certo? Se eu andar uma casa, achei que em O, Fá. Ok? A segunda era o quê? Repete. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, certo? A segunda é Si. Está aqui. Se aqui é o Si, termina com a letra I. Eu ando uma casa, acho que em O, Dó. E na terceira corda, como é que vai funcionar para o senhor? Pró, Mi, Lá, Ré, Sol. Aqui é Sol, tá? Sol termina com I. Olha aqui para mim, ó. Ô criatura, ô reiterzinho, idiota. Sei que não consegue decorar as coisas e diz que os I são enrolados. Sol termina com L, não é com I. Então, são quantas casas? Duas! Quantas casas? Duas! Fica esperto, criatura. Olha aqui, ó. Se aqui é Sol, eu ando duas, acho que em O, Lá. Quarta corda, como é que chama? Ré, Mi, Lá, Ré. Se aqui é Ré, eu ando uma, acho o Mi, eu ando duas para achar o Mi. Quantas que tem que andar? Duas! Por quê? Porque Ré não termina com I. Então, aqui é Ré, aqui vai ser o quê? Mi. Quinta corda, chama-se Lá, certo? Eu ando duas e acho que em O, Si. Sexta corda, Mi, ando uma e acho o Fá. Olha aqui para mim. Isso aqui é tão fácil que até a tua avó entende. Agora vamos unir todas essas aplicações. E você vai ver como fica fácil memorizar todas as notas do violão. Vai ficar muito fácil. Veja, sexta corda, Mi. Ando uma casa, acho quem? Fá. Ando duas, acho Sol. Ando duas, acho o Lá, certo? Terceira, perdão. Primeira, terceira e quinta. Parei no Lá, tá? Então, vou repetir o Lá aqui, ó. Tá? O dedo não, só repetir o dedo. Se aqui é Lá, ando duas, acho quem? O Si. Se aqui é Si, termina com I. Ando uma, acho o Dó. Se aqui é Dó, ando duas, acho o Ré. E se aqui é Ré, ando duas, acho o Mi. Fácil ou difícil? Hein? Muito fácil. Muito fácil. Primeira corda vai ser a mesma coisa. É claro que é a mesma coisa. As duas chamam o Mi. Só que uma é grave e outra é aguda. Então, vamos lá. Primeira corda solta, Mi. Ando uma casa, acho Fá. Ando duas, acho Sol. Ando duas, acho Lá. Na quinta casa, aqui tem o Lá. Vou repetir só com o dedo 1 aqui, ó. Só troquei o dedo. Vamos lá. Lá, ando duas, acho Si. Opa! Terminou com a letra I. Ando uma, acho o Dó. Ando duas, acho o Ré. E ando duas, acho o I. Segunda corda solta era Si. Ando uma, acho o Dó, porque termina com I. Ando duas, acho o Ré. Ando duas, acho o Mi. Opa! Terminou com I de novo. Ando uma e acho o Fá. Fá na sexta corda. Na quinta, Mi. Na sexta, Fá. Fá. Ando duas, acho o Sol. Ando duas, acho o Lá. Ando duas, acho o Si. Terceira corda solta, Sol. Tá? Ando duas, acho o Lá. Ando duas, acho o Si. Opa! Terminou com a letra I. Ando mais uma casa e acho o Dó aqui na quinta. Certo? Dó. Ando duas, acho o Ré. Ando duas, acho o Mi. Opa! Terminou com o Mi. Ando uma casinha e vou achar quem aqui, ó. Fá. Na décima casa e Sol na décima segunda. Vamos lá! Quarta corda, Ré. Ando duas, Mi. Opa! O Mi termina com a letra I. Moleza? Ando uma, achei quem? O Fá. Tá? Ando duas, acho o Sol. Tô aqui na quinta casa, Sol. Ando duas, acho o Lá. Ando duas, acho o Si. Opa! O Si termina com o I. Vou andar só uma aqui na casa dez. E acho quem? O Dó. E ando mais duas, acho o A. Ré. Fácil, hein? Quinta corda. Lá. Ando duas, acho o Si. Ando uma, porque termina com o I. Acho o Dó. Ando duas. Acho o Ré. Ando duas. Acho o Mi. Opa! Aqui termina com a letra I. Ando só mais uma e acho o Fá. Depois do Fá, ando duas. Acho o Sol. E depois do Sol, acho o Lá. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Absurdamente fácil. Eu sei que é muita informação pra espaço de aula muito curto. Mas se você pegou esta sequência de notas, você pegou a zoeira lá do Guitarra Humana, certo? Adaptou as frases. Lembrou que entre Mi e Fá, Si Dó, uma casa. E entre as outras notas, duas casas. O teu problema acabou aqui. Tá certo? Deixe seus comentários. Deixe suas dúvidas. Suas sugestões de temas que você quer que eu faça. Que na medida do possível nós estaremos fazendo com muito prazer. O The Newtik House, dois acordes por dia, com dicas super quentes, super piratas.